Esse é flaga imoral Pra apaixonar seu coração Mais uma composição do Vaqueiro O Brasil Quando você apareceu O meu mundo mudou O relógio travou no tempo E tudo parou Eu senti que era um amor Daqueles pra toda vida Os meus pensamentos Em segundos só repetem você Quando estou contigo Esqueço tudo, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar És meu anjo azul Minha paixão Minha iloveu Meu mozão És meu anjo azul Minha paixão Minha iloveu Meu mozão Isso é flaga imoral Quando você apareceu Meu mundo mudou O relógio travou no tempo E tudo parou Eu senti que era um amor Daqueles pra toda vida Os meus pensamentos Em segundos só repetem você Quando estou contigo Esqueço tudo, pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar Es meu anjo azul Minha paixão Minha iloveu Meu mozão És meu anjo azul Minha paixão Minha iloveu Meu mozão Minha iloveu Meu mozão Có que eu tô sentindo é tão profundo Eu chorei quando disse que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre, foi o seu adeus Que pena que acabou, a gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu de espora no meu coração Ouça a vontade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu olhão viu Ouça a vontade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho, vai pinga pra dor Eu chorei quando disse que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre, foi o seu adeus Que pena que acabou, a gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu de espora no meu coração Ouça a vontade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu olhão viu Ouça a vontade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho, vai pinga pra dor Ouça a vontade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu olhão viu Ouça a vontade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho, vai pinga pra dor Música Música Tome tapa na raba Tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Tome tapa na raba Tome tapa na raba Tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Opa, garçudo Isso é flaguim moral Música Carrão do ano, mulheres sobrando E o vaqueiro rico, só ostentando Gasta dinheiro Gasta dinheiro Ele é solteiro E a mulherada Vai se jogando As novinhas No final da vaquejada Vem pegar carona Na minha Fiat Estrada Olha o desmonteiro Tome tapa na raba Tome tapa na raba Tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Tome tapa na raba Tome tapa na raba Tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Música Isso é flaguim moral Música Eita, forró bonitinho Música Carrão do ano, mulheres sobrando E o vaqueiro rico, só ostentando Gasta dinheiro Ele é solteiro Ele é solteiro E a mulherada Vai se jogando As novinhas No final da vaquejada Vem pegar carona Carona Na minha Fiat Estrada Olha o desmonteiro E tome tapa na raba Tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Tome tapa na raba E tome tapa na raba Vamos simbora, vai 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 Suiga! E tome tapa na raba Tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Tome tapa na raba E tome tapa na raba Dentro da minha Fiat Estrada Música Música Fica comigo, nenê! Isso é flaguim moral! Eu sei Que ele te dá de tudo Uma vida de luxo Que alguém como eu Não pode bancar Te dá bolsa da Gucci iPhone 14 Viajes pelo mundo Mas pra tá me procurando Alguma coisinha Ele deixa faltar Você tá infeliz Teu sorriso Não engana ninguém Larga esse cara aí Que eu não tenho grana Mas tem uma coisa Que ele não tem Fica comigo, nenê! Fica comigo, nenê! Fica comigo, nenê! Que eu faço gostoso E compro pra você Umas blusinhas da Shem Fica comigo, neném, fica comigo, neném Eu faço gostoso e compro pra você umas blusinhas da Shein Eu sei que ele te dá de tudo Uma vida de luxo que alguém como eu não pode bancar Te dá bolsa da Gucci, iPhone 14, viagens pelo mundo Mas pra tá me procurando alguma coisinha ele deixa faltar Você tá infeliz, teu sorriso não engana ninguém Varga esse cara aí que eu não tenho grana Mas tem uma coisa que ele não tem Fica comigo, neném, fica comigo, neném Eu faço gostoso e compro pra você umas blusinhas da Shein Fica comigo, neném, fica comigo, neném Eu faço gostoso e compro pra você umas blusinhas da Shein Eu faço gostoso e compro pra você umas blusinhas da Shein Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasso pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Isso é fogo imoral O bagaço puro O bagaço puro O bagaço puro O bagaço puro Chegou fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Da sonda S mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off Nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar My life, a beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like diamonds in the sky Chegou fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Da sonda S mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off Nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar My life, a beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me I'm alive We're like diamonds in the sky Isso é fogo e moral O bagaço bom De piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Que o flaguinho tá estourado Piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaga e moral tá estourado Piseiro desmantelado De piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaga e moral tá estourado Piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaga e moral tá estourado Piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaga e moral tá estourado Piseiro desmantelado Tem mulher pra todo lado Desce um litro de bucanas Pra ninguém ficar parado Os boias, rapariga Tudo dançando colado Aumenta o som aí Flaga e moral tá estourado Flaga e moral Flaga e moral Fazer a morena Que quinze minutos De sentado Faz com você Se inutri Quinze minutos De sentado Faz com você Se inutri Morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão Vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho Vou fazer Morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão Vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho Vou fazer tu delirar Quinte morenins Quer desfazer a morena Quinte morenins Quer desfazer a morena Quinte quince minutos De sentado Faz com você Se inutri Quinte minutos De sentado Faz com você Se inutri Morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão Vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho Vou fazer Morena, eu tô chegando Prepare seu rabetão Vou te pegar no talento Te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada Vou fazer tu galopar Vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho Vou fazer tu delirar Quinte morenins Quer desfazer a morena Quinte morenins Quer desfazer a morena Quinte morenins Quer desfazer a morena Isso é fogo e moral O bagaço do A novinha A novinha senta pampa Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe Vai novinha Vai novinha Valeria, Valeria Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando o MP pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando o MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, o catucada não tapa no vento Isso é flaguimora! Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando o MP pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando o MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, o catucada não tapa no vento Isso é flaguimora! Pra apaixonar seu coração, vamos embora! Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas eu tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas eu tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Eu não sei quem é o louco entre nós Sempre aos filhos, senti que te me desistir Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagino sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho sem roupa Cafézinho na cama fazendo carinho Falando eu te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa Nem os sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Oh, você me conquistou Oh, você me conquistou Isso é fogo imoral Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa Nem os sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Oh, você me conquistou 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 Isso é Fagim Moura, ô bagaço duro Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco Dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco Dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco Dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco Dei uma tisa de brinco Comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Isso é fogo e moral Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou o teu homem Eu vim te buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego esses machos e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Não me mande embora Não me mande embora Não sou seu amante Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas levo você Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim De ter você mulher safada pra mim Do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta ter cavalo e gado Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter um cavalo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora Ela foi embora eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, volta minha amada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal